Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje aqui vai ser uma gameplay de Clash of Clans Acabei de instalar o jogo aqui, é, ficou a tela preta aí né, foda, calma aí rapaziada, calma, calma E rapaziada, entrou aqui no jogo, acabei de instalar aí, vou fazer umas gameplay aqui no canal de Clash of Clans Calma aí que eu tenho que fazer os percursos aqui só pra conseguir entrar na minha conta Aí rapaziada, eu vou passar essa parte aqui só pra vocês não verem essa, deixa eu ver se já dá pra me trocar de conta É, já dá, já dá Vou trocar de conta, minha conta tá na Supercell, iniciar a sessão, continuar, vou inserir meu e-mail aqui, vou borrar aí pra vocês pessoal Aí rapaziada, já tô inserindo aqui Pronto Já inseri agora, só falta receber o código Vou receber o código e colocar o código aqui É rapaziada, já peguei o código aqui, já memorizei Facinho pra memorizar Confirmar Bora, 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 que agora vai ser uma gameplay de respeito Eu poderia ter começado o vídeo aqui agora, só que eu falei, não, vou começar antes ali Pro povo ver que eu acabei de abaixar o jogo e tudo e tal Nossa, tem muita coisa pra limpar Pelo amor de Deus E rapaziada, de um reset aqui no jogo pra Parar de travar, que eu não quero abaixar o Google Play não Vamos fazer o que aqui Ele tá muito parado por aqui, talvez seja hora de encontrar um novo clã Vou coletar Vou coletar os recursos aqui, que eu nem lembro o que eu queria fazer Calma aí Deixa eu ir aqui no laboratório de pesquisa Pra que eu melhoro algum personagem aqui Pra eu melhorar alguma construção O ouro aqui, eu vou melhorar uma torre de mago Outra torre de mago Então, calma, eu tenho que deixar pelo menos uns Vou deixar esses construtor aqui pra Liberar tudo aqui Três construtor pra liberar esses bagulho aqui Pra tirar as árvores, essas coisas Tá ligado rapaziada, tem Crash Alcanza, é assim Ficou Mal cota sem jogar Já tem que chegar como Nossa, eu vou ganhar gema pra caramba Tô com 906 Gema Eu nem sei o que eu vou fazer Porque eu não tenho mais construtor pra comprar Bora gastando aqui, né Então Se pá, eu compro uma roupinha Pro rei bárbaro Pra Rainha arqueira Rainha arqueira Nem lembro Mas faz tanto tempo que eu não jogo o jogo Esses bolinhos dourados aqui Acho que eu não vou tirar não, hein Rapaziada Tô com uma peça Vou acelerar aí pra vocês agora Pra não ficar muito tempo Então eu vou ficar meio calado aqui Tô com uma peça Tô com uma peça Aí rapaziada Acabou aqui Vou ver o que que eu faço aqui Rapaziada Faz tanto tempo que eu jogo o jogo Vamos ver aqui a nova temporada Recompensa, né Tem que ir na recompensa Ver se vale a pena jogar Esse mês É Não gosto quando tem coisa do construtor Que eu não uso A vela do construtor Ah, tá Tem mais uma árvore aqui Que eu deixei passar Among Não tinha visto Vou entrar aqui em loja Depois tem alguma coisa Vamos Acho que eu vou melhorar Alguma tropa aqui Deixa eu ver se eu tenho Tá, eu uso a arqueira Como eu uso a arqueira Eu vou melhorar a arqueira Eu uso a arqueira Então eu vou melhorar a arqueira Eu tô com 64 mil aqui Então eu vou deixar Vou melhorar o rei bárbaro E a rainha Vou colocar a rainha pra melhorar Será que dá pra melhorar o rei bárbaro? Não dá Mais 4 mil Mais 4 mil Pra eu melhorar o rei bárbaro Ai, eu coloquei a rainha arqueira Pra melhorar Eu devia ter batalhado antes Calma aí, então Então deixa eu fazer o seguinte Deixa eu colocar um fartel negro Pra melhorar Desbloquear uma bruxa sombria E... Bora aqui pra outra Vila do construtor Rebirei mais 16 gemas Aqui vai ser mais rápido, hein, rapaziada Colocou... Eita Colocou o acelerador Já vai aqui, ó Não fica, ó Esse daqui é o que mais vai demorar E eu ainda vou acelerar E aí 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 Aí rapaziada, eu voltei Botei no modo normal, né Eu tava juntando dinheiro pra alguma coisa Ah, tá Eu tava juntando elixir pra melhorar a máquina aqui Então como aqui eu não faço muita coisa Então bora lá pra vila principal É, eu tenho que conseguir mais Eita, preula, não era pra ter tudo isso aqui de cura Calma aí, que o meu deck normal é esse aqui E por que tá com tanta cura assim? Não era pra ter quatro curas Se eu não modo campanha, atacar Gasta duas curas, pelo menos Um, dois, saiu Volta Tá, agora tá certo Treino, tem essa outra tropa treinada Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, acabou Agora vamos atacar um aqui, pessoal Deixa eu ver, tá certo, tá certo Tem mais um construtor Vou deixar esse construtor aqui pra mim tentar Melhorar o rei bárbaro aí Vou ter que tacar sem rainha arqueira Aí Ferrou, né, rapaziada Quero quatro mil, quero quatro mil, rapaziada Quatro mil de elixir negro aqui Vamos tentar achar uma vila com quatro mil de elixir negro Tem o porção de melhorar exército Então tá suave, hein Eu posso gastar dinheiro suave aqui caçando vila? Deixa eu ver quantos que eu tenho Opa, posso suave Quatro mil essa daqui Mas onde que tá os elixir negro? Nas brocas? Ah, as brocas não tá tudo do lado de fora Só tem duas brocas do lado de fora Então não vale a pena atacar não Tem que achar uma mais facinha, né, rapaziada Faz tanto tempo que eu não jogo Nem sei a estratégia que eu usava Pra atacar Só vou aqui, ó Se eu achar uma fácil de três mil Eu ataque Porque eu ainda tenho mais uma tropa Pra atacar Vou pausar aqui, rapaziada Até eu achar uma vila foda, hein Calma aí Vamos dar uma analisada nessa aqui primeiro Vou pausar aqui Aí, rapaziada Decidi que eu vou atacar essa daqui mesmo Vamos melhorar exército Melhorei exército aqui Vamos começar com aquela Barreira aqui, ó Deixar pegar neles ali, ó Focou Vou atacar dois bombardeiros Pronto É que eu sacudo de Não vou deixar A merda eu vou tirar aí pra cá Vou atacar um salto aqui pra gente entrar lá dentro Uma folhazinha aqui E se você tacar A curadora Mas tá suave Vou ficar segurando o gelo aqui na mão Vamos ver, né Vamos ver, né Consegui bastante elixir negro Mas eu quero pegar Três Uma Bastante estrela aí Porque na próxima partida Se eu pegar uma estrela Eu já consigo elixir negro Então eu pensei nisso Eu também quero Ouro Elixir normal Eu vou dar um gelo aqui na Na rainha Falei errado ainda Vamos ver, vamos ver Vamos dar um zoom aqui nessa batalha Então o Rei Barber começou a perder Usei a habilidade Vai pegar uma porcentagem boa, rapaziada Agora só ferrou um Agora ele ainda dá muito pouco dano Então É, molhou e pouco aqui Vamos ver, vamos ver E ganhou uma estrela Agora na próxima Nunca Na próxima Mas tem que conseguir pelo menos duas estrelas aqui Calma aí Calma aí, calma aí, rapaziada Tá, tem tempo que eu não jogo hoje Jogo Sai daqui, chum E bora pra próxima aqui, rapaziada Tem que sentir isso mesmo, vai Colocar aqui pra Ah, eu gastei mil no exército Puta que pariu Vou ter que tirar os baguitos aí Deixar negro Deixa eu fazer um deck só pra Fazer um deck aqui só pra Roubar Elixir da Broca Agora, rapaziada Bora pra próxima partida aqui Que Na vai colocar o Rei Barber Pra upar Tá, né, tá Falta três mil, né, rapaziada Tem que pegar umas duas estrelinhas aí Pelo menos Então vamos atacar uma vila mais fácil Opa, rapaziada Opa, rapaziada Achei uma aqui com três mil, hein E pra ajudar aqui, ó E pra ajudar aqui, ó Eu vou destruir aqui, ó Vamos colocar um pouco aqui E um pouco aqui, ó É, eu consegui destruir o que eu queria Aqui, ó Aqui, vamos tacar o que sobrar, né Tá Já conseguiu tanto que eu queria aqui de lixo negro Então não me importa pra estrela É, mas se ganhar uma estrela aí pelo menos Aí não perde troféu Vou deixar agir aqui Mas é que foi considerável fácil Porque as brocas ele apertava do lado de fora E o coletor Sei lá Tava aqui, ó Então ficou muito mais fácil de eu atacar Pega uma estrela aí, galera Rapidão Acho que não dá pra conseguir uma estrela, não, hein Será? Será que as valqueiras conseguem dar uma estrela? Não, não vai dar Por um por cento não dá pra pegar uma estrela Mas tá suave Conseguimos a nossa missão Bora colocar ele aqui pra O peixão Ah, vou deixar as Arqueiras me carregar aqui, né Bora colocar Bora colocar ele pra o pan E melhorar Os dois vai terminar no mesmo tempo Praticamente Só o rei bárbaro que vai demorar um pouco Então, rapaziada Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Quando o exército aqui de Arqueira Terminar Vou fazer um exército de Globem também Vai ter um vídeo aqui no canal de eu atacando Com um exército de Arqueira E um exército de Globem Pode chupar Vai ser tipo um exército de De Pra coletar a coisa aqui Então, rapaziada Perdi a conexão, é Porra A força acabou de novo Então, rapaziada Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like aí Se inscreva no canal A sorte que eu acabei de jogar aqui A força acabou de novo Pelo amor de Deus, mano Então é isso, tamo junto Falou Então, rapaziada